Um profissional bem qualificado busca emprego com um cartaz dos sinais de trânsito de Belô. O jornalista e professor de português que tem até mestrado está desempregado desde janeiro e viu nessa exposição nas ruas uma oportunidade de conseguir a tão sonhada recolocação profissional. Objetivo, aliás, de mais de 330 mil pessoas só na capital. São nos sinais de trânsito da capital que Eduardo passa a maior parte do dia tentando conseguir um emprego. As redes sociais, esses lugares, as empresas não respondem nem assim, recebi, muito obrigado. Então eu fiquei sem retorno nenhum. Quantos currigos você mandou? Com certeza mais de 100. E olha que Eduardo tem qualificação profissional. É professor, jornalista e tem mestrado. Mesmo assim, está desempregado desde janeiro. Aí a gente fica desesperado, né? Porque eu tenho uma fila para criar, tenho contas a pagar. Então eu falei, eu vou tomar alguma atitude mais drástica. Fiz meu currículo, pedi para confeccionar esse banner aqui e vim distribuir junto com um docinho nos sinais. No sinal, recebe a solidariedade de muitos motoristas. Ah, tem que correr atrás. Sem semáforo assim, passa muita gente, né? Empresário, tudo. Às vezes alguém ajuda. Ajuda, com certeza. Eu acho que é louvável. É preferível isso do que fazer uma coisa desleal ou desonesta, né? Vai que aparece alguém. Exato. Oportunidade sempre tem, né? Quantas pessoas passam aqui diariamente, né? É impressionante, né? Quanto mais qualificação e a gente continua sem proposta de emprego, né? E o que você achou da atitude dele de vir para o sinal de trânsito onde passa tanta gente? É o que tem sido mais comum, né? É o que tem sido mais comum, né? No dia a dia, desde a pandemia. São pessoas assim, com placas, com faixas, pedindo emprego, precisando de ajuda. É uma iniciativa boa, mas... É triste ver isso no país. Muito triste. A pandemia aumentou a crise econômica no Brasil. Muitas empresas fecharam as portas. E o desemprego, que já estava alto, disparou. De acordo com o IBGE, somente em Belo Horizonte, 332 mil pessoas tentam uma recolocação no mercado de trabalho. A gente tem visto, né, uma retomada muito positiva em alguns setores que são importantes, mas, infelizmente, eles acabam empregando pouco. Como, por exemplo, o setor do agronegócio, hoje muito automatizado, ou com base numa estrutura já familiar. É necessário que a mesma retomada venha em setores que empreguem muitas pessoas, como, por exemplo, o setor de serviços. A pandemia mudou as relações de trabalho e isso também afetou vários setores da economia. Muitas vezes as pessoas já estão num modelo de trabalho diferenciado, com ritmo diferenciado. Isso, obviamente, vai acabar impactando as decisões de consumo que elas tinham. Por exemplo, ao invés de trabalharem todos os dias e comerem nos restaurantes, né, que ficam próximos ao seu trabalho, essas pessoas podem ter uma jornada híbrida. Então, alguns dias presencial e outros dias, né, home office em casa. Ou seja, o movimento desse restaurante não vai voltar a ser como era antes da pandemia. Eduardo recebeu o apoio de muitas pessoas no trânsito que mandaram mensagens com possibilidades de recolocação profissional. Você acha que vai conseguir um trabalho aqui? Com certeza. O sinal de trânsito virou uma opção, né? E aqui eu tenho muito mais visibilidade do que nas redes sociais. As pessoas muitas vezes vão ter que se reinventar. Buscar, tentar transformar algumas habilidades, né, alguns dons que tenham em uma nova possibilidade, né? Não terem medo de buscar em novos campos. Porque pode ser que aquele campo que você trabalhou por muitos anos não tenha mais espaço e nem venha a ter espaço nos próximos anos. Então, o que mais que você aprendeu naquela profissão que pode te abrir portas em outras profissões, em outras atividades profissionais? E nunca é tarde para tentar recomeçar. Se tiver uma oportunidade de trabalho para esse jornalista e professor de português, pode entrar em contato pelo Instagram, arroba edudurães, ou pelo telefone 97302 8082.